E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, trago aqui pra vocês todos os aliens do Ben Zarro e também vamos falar um pouco dele em si. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, o Ben Zarro, ele é uma das versões alternativas do Ben principal, né, sendo de uma dimensão onde ocorreu uma grande epidemia de zumbi. Foi um dos participantes da Guerra dos Bens, que foi aí nos últimos episódios da quinta temporada do Ben Edom Universe. Um pouco da aparência dele, de todos os Bens alternativos, Ben Zarro possui a aparência mais distinta entre os Bens. Ben Zarro tem a pele branca praticamente pálida, seus cabelos são algumas mechas roxas espalhadas desproporcionalmente por sua cabeça. Assim como os outros Bens, ele possui a estatura alta e um corpo magro, pois parece ser mais magro que os outros Bens. Não pode ser visto muito de sua personalidade, mas pode se perceber que Ben Zarro não é muito de falar ou de pensar, apenas obedecendo quando lhe ordena algo. Ele também mostrou não ter um bom vocabulário, apenas falando algumas palavras soltas no intuito de montar uma frase. Esse vocabulário dele é bem parecido com o Hulk da Marvel, né. Com a história dele, não se sabe muito sobre sua infância, mas sabe que aos 10 anos encontrou a Omnitrix, provavelmente nas férias de verão, assim como sua versão original. Ben Zarro foi o décimo paciente de uma epidemia zumbi que aconteceu em seu mundo. Bom pessoal, durante a série do Ben Azul Universe, né, o Ben Zarro, ele só teve duas aparições, que foi aí nos últimos episódios da quinta temporada, mas infelizmente aí tivemos somente a aparição aí de dois aliens, que ele se transformou, certo? Um deles foi o Frank Strike, que não muda absolutamente nada, tá? Apenas as cores, certo? Muda aí a cor do Omnitrix, que fica roxo. Esse negócio aí nos ombros que gera a energia elétrica dele também ficaram roxo, mas ainda nada de diferente, tá? Outro alien também que ele virou foi o Snareó, que também não teve praticamente a mudança em nada, tá? Só aí as cores do personagem mesmo. Enquanto aos nomes dos personagens, digamos que esse não é o Frank Strike, e sim o Frank Zarro, né? Porque os aliens do Ben, das outras dimensões, como o Ben Irado, ou o Ben 23, eles aí não tem o mesmo nome do que o Ben normal. Ou o nome muda, como o Ben 23, o nome muda, né? Totalmente. Ou é adicionado alguma palavra a mais, como o Ben Irado. Um exemplo, ele vira o Diamante. O nome do Diamante do Ben Irado não é só Diamante, e sim Diamante Irado, ou Glutão Irado, Rat Irado, sempre tem alguma mudança no nome ou algum adicional. E o nome aí do Snareó seria Snare Zarro, certo? Bom, pessoal, os outros aliens que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Uma eu achei aqui na internet que é uma fan-arte, certo? E outras foi o que o Derek revelou mesmo, tá? Pra quem não sabe, o Derek é o diretor aí do Ben Irado Omniverse, e essas divulgações aqui desses aliens são próprias deles, certo? Então aí podemos considerar que literalmente, né, são os aliens do Ben Zarro, que não apareceram na série. Bom, primeiramente aqui temos o Ultra T, que seria, né, Ultra T Zarro, o nome dele. Bom, pessoal, esse Megamorpho, ele apareceu lá em Galvan Prime, né, quando o Ben aí virou o feedback e lutou com ele. Mas aí, é praticamente também o mesmo personagem, só tivemos aí alteração de cores, né? No Ben Irado Omniverse, quando teve a aparição desse personagem, ele era preto e amarelo. Aí, como o Ben Zarro, ele tem um estilo roxo, né, tivemos aí alteração de cor pra roxo. O próximo alien aí, que o Derek revelou pra gente, foi o Gosma, que o nome deles, né, seria Gosma Zarro, que também teve aí a mudança de cores. Bom, pessoal, o Gosma não tem aí muitos detalhes diferenciados, tá? O Gosma aí é um alien totalmente verde aí do Ben, então aí só tivemos uma cor roxa clara, né, nas bordas do personagem, e aí localizado aí no centro do tronco, no centro da cabeça, centro das pernas e no centro dos braços, tivemos uma coloração mais escura de roxo. Bom, pessoal, o próximo alien que vou mostrar aqui pra vocês é o Blox Zarro. É diferente dos outros aliens aí, que predominam só a cor roxa, roxo escuro e um roxo claro, né, tivemos aí um verde na cor do Blox. Bom, o Ben Zarro, ele não tem essa cor verde aí pelo corpo ou na roupa, a única coisa que pode lembrar essa cor mesmo, seria aí os seus dentes, que teria aí essa coloração meio verde. Bom, pessoal, o próximo alien que eu vou mostrar aqui pra vocês aí, que o Derek fez aí a revelação, é o Insecto Zarro. Nada mais, nada menos aí, que também o Ben Zarro teria aí a transformação do Insectoide na série. E ele ficou aí com essa coloração roxa com preto, e também essa cor pálida aí nas pernas e nos braços, e também na asa e no rosto. Próximo alien, gigante Zarro, não tem aí a mesma aparência que o gigante do Ben normal, certo? Esse gigante é praticamente o mesmo gigante aí que invadiram a Terra, aí no episódio que tiveram também a invasão dos Incursianos, onde também tivemos uma versão fêmea desse personagem. Bom, pessoal, o próximo alien aqui, Von Pizarro, que é o Vampiro, né? Bom, já podemos perceber que os aliens aí que apareceram lá naquele planeta de monstros, né? O Ben Zarro aí tem a maioria, né? Só não tivemos agora a aparição do Fantasmático e do Lobis Ben, né? É mais do resto aí dos personagens referentes a monstros. Temos aí o Vampiro, né? Que é o Vampiro, é o Znareó, o Znare Zarro, na verdade, né? Que é a múmia, e o Frank Zarro, que é o Frank Stein. Eu achei que ficaria muito mais legal, né? Se o Ben Zarro, né? Tivesse esses aliens a mais, que são referentes a monstros, né? Seria bem mais legal, né? Se o Derek tivesse lançado aí uma arte do Lobo Zarro ou do Ghost Zarro, né? Ao invés aí de um gigante ou de um Blox, né? Seria bem mais legal aí esses aliens referentes a monstros. Bom, pessoal, o próximo alien aí que temos do Ben Zarro é esse alien gordão aí que eu não sei, é literalmente, tava falando o nome dele, mas ele aí teve a aparição no... Eu não lembro se foi no Força Alienígena ou no Supremacia Alienígena, que ele comeu aquela bolinha gordinha branca, né? Que o nome dele era Tiffins, se eu não estou enganado. Então aí também tivemos esse alien que o Derek revelou pro Ben Zarro. Bom, pessoal, o próximo alien que eu vou mostrar aqui pra vocês seria aí um friagem do Ben Zarro, mas não é um alien que o Derek revelou, tá? E sim uma fanart que eu achei aqui na internet, certo? Cara, eu gostei muito, muito dessa fanart, achei muito legal. Aí na internet tem diversas artes aí de personagens aí, de aliens que poderia, né, ser do Ben Zarro, mas esse aqui foi o mais legal que eu achei, tá? Ele aí com uma aparência, digamos que ele tem um olho aberto e um olho fechado, né? As asas dele tem aí alguns cortes, né? Uma cor muito bacana, parece que tem uma corda aí enforcando o alien também. Gostei bastante dessa fanart. Bom, pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe um like, se inscreva no canal, também comente aqui embaixo quais desses aliens do Ben Zarro que vocês mais gostaram e também deixe aqui ideias de vídeo que vocês querem que eu trago aqui pro canal, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho